Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Até porque quem te levou pra lá não foi nenhum deles. Não foi nenhum deles. Ah, essa é outra questão interessante também, porque eu sou amigo de muitos bruxos e filósofos e todo tipo de pesquisador e meus manos às vezes me perguntavam, mas cara, você tem certeza que era um anjo essa criatura que tu viu? Só porque era uma forma luminosa não quer dizer que fosse uma entidade de luz. Entidades das trevas podem tomar formas supostamente benevolentes, atraentes, até santificadas. Mas eu tinha certeza na época e continuo tendo certeza que não era um demônio disfarçado. Era realmente um emissário da luz, da vida. Era seu amparador ali no momento. Acho que alguns dizem isso, é que era o meu anjo da guarda. Não é? Porque você fala que você só via a luz ali na emissão da luz. É, uma luz ofuscante e uma sensação de amor, de paz, uma vontade de ser feliz. Uma coisa que na época eu ocultava, eu não queria ser feliz na época, eu estava tentando lidar com a infelicidade. Hoje, com 61 anos, eu até compreendo que eu, na verdade, tinha medo de ser feliz. Porque ser feliz é uma responsabilidade enorme e eu não estava pronto para aquela responsabilidade. Mas, essa jornada... Por que é uma responsabilidade ser feliz? Porque é preciso expressar o amor em forma concreta. Se a pessoa não cuida, ela não ama. E quem não ama não é feliz. Então, essa serenidade interior implica numa responsabilidade dessa conexão com os seres amados. E até no caso, por exemplo, veja, eu arrisquei a minha vida para salvar a mulher lá que eu nem conhecia. Então, isso é uma forma de amor. Porque eu respeito a vida e eu não posso deixar um cara matar uma mulher na minha frente. E eu ficar aqui olhando a minha espada na parede. Ficar encolhidinho aqui. Ai, eu vou lá, ele tem uma faca. Sendo covarde. É. Exato. O amor exige compromisso, responsabilidade. E ser feliz dói também.